Claro que tem mais comidas, e se você é como eu, que adora massas, tem a espirale, massas e molhos. Dá uma olhada só, gente, tudo massa caseira, ó. Esse aqui é o talharim 4 queijos, light, demais de gostoso. Olha só essa lasanha bolognese, que demais, gente. Na compra de qualquer prato, você leva um refrigerante Pepsi por conta da espirale. Esse talharim, molho e bolognese, apenas R$ 2,600 pra você não perder. Venha conferir, porque a espirale, massas e molhos fica no terceiro piso, no bloco B, e fica aberta até às 11 horas da noite. A promoção é até sexta-feira. Então, agora, Zé, é sua volta.